Boa tarde, Jesus! Boa tarde, queridos remadores e remadoras! Hoje, mais uma vez, vamos remar, hein? Vamos remar até águas tranquilas, águas profundas, porque é lá que está a bênção de Deus para você. A bênção não está em águas rasas. Quem imagina que terá na vida grandes milagres, tendo um cristianismo fraco, frágil, inconstante, está muito enganado. O povo de Deus vencia gigantes, nações, quando estava perto de Deus. Quando eles se afastavam de Deus, não precisava nem de gigante, um estilingue já derrubava o povo inteiro. Entenda que a sua força reside na sua comunhão. Se a sua comunhão for fraca, tudo na sua vida vai ser fraco. Se você vacilar na caminhada de oração, na leitura da Bíblia, tudo dará errado. Vai dando errado uma coisa atrás da outra. Desde uma pequena decisão até as grandes decisões, tudo será um fracasso. O segredo para uma vida próspera, feliz, uma vida plena, uma vida abundante, que transborda, está na comunhão. Não negligencie o seu culto. Não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia todos os dias. Aí reside os milagres de Deus. Se é da sua vontade ter uma vida feliz e próspera aqui nessa terra e herdar pela graça o reino de Deus, o segredo está aqui na Bíblia, o segredo está na comunhão, o segredo está na sua oração, o segredo está no seu joelho dobrado. Não tem outro caminho. Só que a gente precisa fazer isso em sinceridade de alma. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que tentam enganar Deus. Elas querem, de alguma maneira, manipular Deus. Então elas devolvem o dízimo para, de alguma maneira, tentar agradar a Deus. Elas guardam o sábado para poder agradar a Deus. Só que não é agradar porque ela é uma adoradora, uma adoradora. Quer agradar para ter algum tipo de benefício não santificado. Todas as bênçãos de Deus, elas servem para a nossa alegria na terra e para a nossa santificação. Deus não vai te dar uma bênção que atrapalhe a sua caminhada cristã. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Para algumas pessoas, Deus pode dar dinheiro. Porque a pessoa já se desprendeu do amor ao dinheiro. Quando Deus dá dinheiro, é uma bênção para a vida dela. Para outras pessoas, Deus não pode dar dinheiro. Porque se der, vai ser uma pedra de tropeço. Vai atrapalhar muito a caminhada dela. Então, a gente precisa buscar a santidade, buscar a santificação todos os dias. E não tem outro caminho remador e remadora. A gente precisa passar tempo lendo a Bíblia. Sabe, abrir a Bíblia é falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo. Ler a Bíblia, sublinhar a Bíblia. Eu sempre mostro aqui para você, vou mostrar aqui de novo, aqui, ó. Sublime a Bíblia. Em algum momento, Deus vai usar o que você sublinhou para falar a tua alma, para trazer alguma resposta para você. Eu vejo as pessoas cheias de amigos, cheias de alegria na Copa do Mundo, cheias de alegria na virada do ano, cheias de alegria no Natal, mas a alma delas está vazia. A alma delas é magra. E porque ela não alimenta a alma dela, ela não consegue enxergar as coisas através do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discerdem pelo Espírito. Se você não tem comunhão com Deus, que é Espírito, como você vai entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Se me perguntassem assim, Ivan, qual é o propósito dessa comunidade espiritual que você está formando com pessoas de todas as religiões? Eu diria que o propósito do Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, o propósito das meditações, das reflexões, de todas as minhas redes sociais, é estimular você e abrir seus olhos para ir a Cristo. Porque Cristo é a solução para todos os problemas da humanidade, inclusive os seus problemas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não tem uma pessoa nesse planeta que não esteja cansado e sobrecarregado. Aí vem Jesus e diz assim, venham a mim todos. Ele está incluindo qualquer pessoa. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vou dar alívio a vocês. Você está aí toda cansada, esbudegada pela vida. Você carrega tanto, tanta dor, tanto cansaço. Você não tem ânimo para nada. Você tem dois, três, três empregos. É problema em cima de problema. Jesus Cristo disse assim, venha a mim. Você tem que ir a Cristo e chorar. Você tem que ir a Cristo e derramar a tua alma diante de Cristo. Assim como aquela mulher derramou todo o perfume que ali do alabastro, do vaso de alabastro, como ela derramou todo aquele perfume em Cristo. Você vai derramar a tua lágrima, você vai derramar o teu coração. E aí você vai aprendendo da palavra de Deus. Você vai compreendendo o que Deus quer de você. Hoje, por exemplo, eu separei aqui alguns textos que eu acho que são importantes. Olha só o que diz aqui, Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 1º diz assim, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta de pecado. Olha só, Jesus Cristo veio fazer aquilo que a lei é incapaz de fazer, que é nos salvar. Tem gente que acha que guardando os mandamentos ela vai ser salva. Por quê? Porque ela guarda os mandamentos. Não! Você não vai ser salvo porque você guarda os mandamentos. Você vai ser salvo porque Jesus cumpriu os mandamentos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, todos quebraram a lei. Oito bilhões de pessoas na terra. Não tem uma pessoa que guarde a lei. Não tem uma pessoa que obedeça a lei. Uma não existe. Só existe uma pessoa que viveu à altura da lei, que foi Jesus. A lei não tem poder para te salvar. Os mandamentos não podem te salvar. Se os mandamentos pudessem nos salvar, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. Jesus veio fazer o que a lei era incapaz de fazer. Salvar você. Agora, que eu estou salvo, essa graça que vem, a salvação vem através da graça, que é o presente de Deus, essa graça de Cristo me transforma. Essa graça de Cristo mexe com a minha natureza. A graça de Cristo vai me moldando de tal maneira que eu começo a sentir prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Foi o que Davi disse no Salmo 1. Agora, o que a guarda do sábado, o que a guarda dos mandamentos tem a ver com a salvação? Nada. a salvação é única e exclusiva de Cristo. Única. Tem gente que diz assim, não, a salvação é pela graça, mas guardar os mandamentos. O problema é que esse mais guardar os mandamentos ninguém guarda, porque todos pecamos. A gente peca por palavras, a gente peca por omissão, a gente peca por pensamento, a gente peca por hábitos, por atos. a gente peca por intenções, a gente vive pecando. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Gente, presta atenção no que a Bíblia diz, tudo que não provém da fé é pecado. Será que assistir a Copa do Mundo provém da fé? será que comer um bolo cheio de leite condensado, doce de leite cocada, ovos nevados, fios de ovos, chantilly, isso provém da fé? Será que comer um churrascão vem da fé? Será que assistir uma série, uma novela vem da fé? Gente, o que eu estou querendo mostrar para você? Que a gente tem que parar com essa bobagem de justiça própria. O indivíduo aponta o dedo e diz assim, olha lá, aquele lá é ladrão. Aquele lá é ladrão, aquele lá rouba, aquele lá é ladrão, é corrupto, aquele lá é ladrão, ponto o dedo. Os cristãos, os paladinos da moral, aquele lá é ladrão, corrupto, ladrão, aquele lá é ladrão. Aí ele vai lá e come um pão branco, cheio de manteiga, com um monte de carne moída dentro e toma um litro de Coca-Cola. Ele destrói o templo do Espírito Santo, mas vai lá e julga o outro. Esse é o problema. Todos somos miseráveis, todos somos pecadores. É por isso que a gente não julga ninguém, é por isso que a gente não sabe, não faz essas coisas, a gente não faz essas coisas, a gente não vai lá julgar. Olha só, Romanos 3, ele diz assim, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. então a Bíblia ela é clara em dizer que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente é pecador, porque a gente é falho, você quer ver aqui outra coisa? Ainda em Romanos 3, olha só o que diz aqui, onde está então o motivo da vanglória? é excluído. Baseado em que princípio? O da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Você é purificado, você é justificado, você é salvo por Cristo e não pela obediência da lei. Ivan, então eu posso pecar? Não, a Bíblia diz de forma alguma. No mesmo capítulo, aqui, no mesmo capítulo, a palavra do Senhor, ela declara de maneira contundente, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Nós confirmamos a lei, a lei deve ser guardada, deve ser observada. O problema é que a gente vai lutar, 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 lutar para observar a lei, a gente não vai conseguir. Mesmo assim, a gente deve perseverar em guardar a lei, lutar para não pecar, lutar para viver em santidade, lutando contra a nossa natureza, porque estamos salvos em Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade espiritual é caminhando o bom caminho. Nenhum de nós é perfeito. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós sabemos que não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como que eu faço para estar em Cristo Jesus? O próprio Cristo disse, se vocês permanecerem em mim e eu permanecerei em vós, vocês vão dar bons frutos? Como que a gente permanece em Cristo? A gente busca de manhã, de tarde, de noite, oração. A gente busca lendo a Bíblia. A gente busca ajudando alguém que precisa. A gente busca, clama, pede perdão, confessa, confessa o pecado. Sabe, quando você for confessar os seus pecados a Deus, fale, Senhor, eu errei, eu pequei, não justifique. À medida em que você perseverar nesse caminho, Deus vai desembarassando o seu caminho. Deus vai resolvendo muitas coisas para você. As portas que estavam fechadas vão se abrir. os problemas que não tinham solução serão solucionados. Deus arruma a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a minha luta e o propósito desse movimento espiritual é conduzir as pessoas a Cristo. Porque Cristo é quem vai te orientar. Cristo é quem vai te dizer coloca abrinco, tira abrinco, põe tatuagem ou não põe tatuagem? Guarda sábado ou não guarda sábado? Vai para a igreja batista, adventista, metodista, universal, quadrangular, para onde que eu vou? Cristo vai te orientar. A Bíblia vai te orientar. Porque Deus quer mostrar a você o caminho e caminhar o bom caminho com você. Então, o que nós estamos fazendo aqui todos os dias de manhã, de tarde e de noite? conduzindo pessoas para Cristo. Porque Cristo sabe lidar com você, eu não sei. Cristo conhece a tua história, eu não conheço. Cristo conhece o teu DNA, eu não conheço. Cristo sabe o futuro, eu não sei. Cristo sabe exatamente o ritmo que você precisa para poder avançar, eu não sei. Cristo conhece todos os teus antepassados, eu não conheço. Cristo conhece tuas facilidades, tuas dificuldades, eu não conheço. Cristo sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, eu não conheço. Cristo te amou antes de você existir, eu ainda nem sei se você existe. Você entende? Como um ser humano pode ser a solução para você? Como que um líder religioso pode saber a fórmula para guiar a sua vida? É loucura. Por isso é que esse ministério cresce. Mas ele cresce com pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, de todas as religiões. E elas estão indo dia após dia a Cristo. E elas estão tendo suas vidas transformadas porque elas estão remando contra a correnteza para águas profundas. Porque é quando nós temos comunhão profunda que os milagres acontecem. E talvez você precise de um milagre. Talvez algum familiar seu precise de um milagre. O teu milagre está a um passo de você. A um passo da tua decisão. de você entregar tudo que você tem, tudo que você é, todos os teus pensamentos, todos os teus sonhos, entregar tudo a Cristo. Cristo vai te santificar, Cristo vai te perdoar, Cristo vai te salvar, Cristo não vai te condenar, Cristo vai trazer vida e vida em abundância, Cristo vai tirar a tua preocupação, a tua ansiedade, o teu cansaço, o teu medo, Cristo vai purificar o teu coração, Cristo vai te acolher, Cristo vai te amar, Cristo vai te entender, Cristo vai te conduzir, Cristo vai ser tudo para você, por isso que eu digo, vá a Jesus, vá a Jesus, não adianta você ir para filosofia, para psicologia, para sociologia, não adianta você ir para as ideologias, não adianta você ficar procurando onde não existe o que você procura, só existe um lugar, é Jesus, e você vai a Jesus através da leitura da Bíblia, da oração, medite na vida de Cristo, abra a sua Bíblia em Mateus, valendo os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, volte depois para Mateus, valendo, vá sublinhando, vá orando, vá pedindo, Senhor, me ensina, Senhor, corrija as minhas crenças, veja se existe alguma coisa errada no meu coração, me purifica do meu pecado, me purifica do meu passado, me liberta dos meus erros, arrebenta toda essa carga genética maldita que eu tenho e carrego dentro de mim, clame a Deus, peça por ajuda, Ele vai te ajudar, a palavra do Senhor diz, buscar-me, eis e me achareis quando me buscar, diz de todo o coração, não adianta ficar com água na canela, você não vai entender todas as maravilhas que Cristo tem para você enquanto você não abrir mão do teu egoísmo, do teu orgulho, do teu conhecimento teológico, das tuas perspectivas, de como você é bonzinho, de como você devolve o dízimo, de como você ajuda a família, de como você ajuda na igreja, porque o pastor gosta de você, porque o padre vai na tua casa já três vezes, você precisa entender que o cristianismo, ele se assemelha àquele publicano que batia no peito e dizia Jesus, que dizia Senhor, não dizia Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, ele não argumentava, ele não, ele só dizia Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, Jesus Cristo disse, ele foi justificado, não era lá o fariseu, ó Senhor, obrigado porque eu sou dizimisto, obrigado porque eu não sou adúltero, obrigado porque eu não nasci mulher, obrigado porque um estava lá cheio de justiça própria, cheio de orgulho religioso, se fosse hoje em dia estava lá de terno e gravata na igreja, gel no cabelo, sapato brilhante, Bíblia grande, cara e pesada, primeiro a chegar, último a sair, sorridente com todos, amável, mas sabe amigo, eu vou dizer para você, o que chega de chinelo atrasado, aquele que não sabe cantar nem um hino, aquele que não sabe a hora que é para levantar, para ajoelhar, aquele que não sabe orar em público, às vezes esse é aquele que tem o coração sincero, Deus procura corações sinceros, sinceros, Deus procura corações sinceros, Senhor, tem misericórdia de mim que sou o pecador, ninguém aqui é melhor que ninguém, nenhum de nós, é isso que esse movimento está fazendo, conduzindo pessoas a Cristo, porque isso é a única coisa que nós podemos fazer, pregar e falar de Cristo, pregar e Cristo, prego, Cristo, 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 se você tem pedidos de oração, deixe nos comentários, sabe, venha, se envolva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, leve esperança para outras pessoas, a gente precisa lembrar os cristãos de quem é Cristo, Cristo é amor, Cristo é bondade, Cristo é misericordioso, Cristo é amável, Cristo é gentil, Cristo não acalentava ódio contra os seus inimigos, quando eu vejo os cristãos, os defensores de família, agredindo, batendo, xingando, humilhando, constrangendo, eu tenho compaixão porque eles não entenderam e nunca conheceram Jesus, defensores da família que agridem, que insultam, que xingam, que constrangem outras pessoas de outras famílias, defensores da família, um defensor da família vai amar, vai perdoar, vai respeitar, esse é o defensor da família, esse é aquele que aprendeu de Jesus a perdoar, a acolher, é por isso que esse movimento ele é sólido, porque ele é baseado na palavra de Deus, e ele aponta para o Cristo vivo, por isso ele é inapalável, e nós vamos juntos até a volta de Jesus, se esse ministério te representa, se você entende que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, você também pode colaborar, porque toda a estrutura desse movimento, ele é mantido por pessoas como você, que são beneficiadas espiritualmente, que estão abrindo os olhos, e que querem que outras pessoas também ouçam a mesma verdade, você pode fazer sua oferta, sua doação, você pode exercer sua fidelidade cristã através da chave Pix, que eu sempre coloco aqui, porque acho que é a maneira mais rápida, mais fácil para todos nós, e é muito simples, a chave Pix é ministériovansaraiva arroba gmail.com ministériovansaraiva arroba gmail.com querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, e agora eu te convido para juntos orarmos ao Senhor, bondoso Pai, nos ajude a irmos a Cristo, como estamos, porque temos a certeza de que Ele nos transformará, que a graça transformadora de Cristo mudará a nossa maneira de ver, de entender as coisas, obrigado, porque a salvação foi conquistada por Cristo, e vem única e exclusivamente de Cristo, ajude-nos, Senhor, a entendermos a Tua Palavra, ajude-nos, Senhor, a entregarmos nossa vida a Ti, por favor, Senhor, santifica o nosso coração, perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos, Senhor, prepara um povo para receber Teu Filho Jesus aqui na terra, prepara o nosso coração, nos dê, santidade e influência do Teu Santo Espírito, nos ajude a decidirmos as coisas certas e boas, fique conosco, Pai, por favor, em nome de Jesus, amém. Querido, Deus abençoe a Tua casa, a Tua vida, a Tua família, hoje, oito horas da noite, aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7, teremos mais uma edição do Boa Noite Jesus, a sua oração da noite, que Deus te abençoe, hoje sempre, um grande abraço, e até lá. Amém. Amém.